Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Com muita tristeza, ah, hoje se confirmou a morte, e do padre. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Um padre morreu em um acidente na rodovia que liga Limeira, USP, a Mogi Mirim, USP, na noite. O carro onde ele estava foi atingido por uma carreta próximo ao trevo da rodovia em Anguera, USP, 330. O paroco Evandro José Lopes tinha 37 anos. Segundo nota emitida pela Diocese de Limeira, ele estava voltando de Conchal, USP, onde foi celebrar uma missa, e iria para Americana, USP. O caminhão envolvido no acidente estava no sentido contrário, atravessou o canteiro central e acabou batendo no carro em que o padre estava. Equipes de resgate estiveram no local, mas Evandro morreu na hora. Ele era padre na paróquia São José e administrava também a paróquia São Francisco, ambas em Americana. A Diocese de Limeira emitiu uma nota prestando condolências e solidariedade aos familiares. O bispo Dom José Roberto Fortes Palau lamentou a morte. Padre Evandro sempre foi uma pessoa amiga dos fiéis e do clero diocesano, levando uma palavra de esperança aos que estiveram ao lado dele e anunciando com alegria o evangelho. Música 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 Música